Não pode mexer aí, ai ai ai, é aí É assim, ó, o contrário, é assim, ó, papai botar pra você aqui, olha, é assim, o contrário, assim, ó Assim, ó, aí você vai andar lá, ele vai andar, ó, andou, aí Vai andar com ele Oi? Perdeu? Você quer jogar de novo? Ó, pode desligar então, vou falar pra amiga, desligar, hein Vai jogar de novo, vem jogar, vem Vem Vai não? Ei Vai com ele, joguinho? Pode ir E aí terminou já, que ela só botou rapidinho pra mim Ah, tá Aí colega, obrigado Ela ligou rapidinho só pra ela brincar um pouquinho Oi Não, esse aí não pode não, tá? É de desligar Obrigado, tá, colega Obrigado, tá, colega Obrigado Muito esperta A gente não pode não aguentar A gente não pode não aguentar É do Mário também Oi, oi, oi Que linda Obrigado, né? Obrigada Obrigada Obrigado.